Bom, nós temos uma mudança aqui no INSS para algumas pessoas que ficavam, muitas vezes, um tempão esperando uma decisão da Previdência Social, principalmente pessoas, por exemplo, que estavam pendentes para receber uma pensão por morte ou por aí afora. Nós pedimos a ajuda da doutora Maria Faloc, que é advogada especialista em Direito Previdenciário. Doutora Maria Faloc, muito obrigado pela gentileza por atender a Nova Brasil. Oi, bom dia, Heródoto. Bom dia a todos da Nova Brasil. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Doutora Maria Faloc, no que isso ajuda as pessoas que têm alguma coisa para receber do INSS? Na verdade, o INSS, as pessoas pouco sabem, acabam se conformando com a situação de caos que a gente está vivendo no momento e não sabem que existem prazos. Os prazos não são só para os contribuintes da Previdência, para os beneficiários, mas também o INSS tem prazo para cumprir. Ele deve, sim, fazer análise dos benefícios dentro desses prazos estabelecidos por lei e, caso não faça, ele tem que sofrer uma sanção. É o que pouca gente sabe. Então, a gente tem uma lei federal, uma lei que rege o procedimento administrativo público federal que determina que a análise e conclusão dos benefícios devem ser feitas dentro do prazo máximo de 30 dias. Quando isso não é feito, o INSS pode ser acionado judicialmente e, em alguns casos, essas pessoas que foram prejudicadas podem até requerer aí uma indenização por danos morais e até materiais. Doutora Maria Faiocchi, essa mudança é recente? Vem de alguma portaria, de alguma coisa recente ou não? Olha, a lei é federal, a lei não é recente. É que pouca gente sabe da lei. Então, acabam acontecendo portarias, instruções para reforçar a lei. Só no Brasil isso acontece, né? Porque se já está na lei, a lei é maior até que uma portaria, que uma instrução, o INSS já deveria estar cumprindo isso há muito tempo. Inclusive, há pouco tempo, pois foi firmado um acordo que foi homologado até pelo Supremo Tribunal Federal entre o INSS e a Procuradoria, para que o INSS cumprisse o prazo que já estava em lei. Então, é um grande absurdo, né? Por isso que a gente está convivendo esse caos aí de quase 2 milhões de benefícios parados pendentes aí de análise da Previdência. Agora, esse monte de gente que não recebe, era por causa da burocracia, falta de dinheiro ou ambos? Ah, é um misto. É um misto de tudo. A burocracia, que é absurda no INSS, falta de funcionário. A gente veio aí de uma situação pós-pandemia de agências fechadas. Foi implantado o INSS digital para uma população que não tem muito acesso à tecnologia, a smartphone, acaba não conseguindo ser atendido por meio eletrônico. O INSS, hoje, por causa desse déficit de funcionários, acaba fazendo muitas análises via robô, via inteligência artificial, o que acaba, muitas vezes, limitando essas análises e também causando aí esses atrasos e pendentes de julgamento de recursos. Então, é um misto. E tanto é que abriu agora concurso para que o INSS contrate funcionários para ver se consegue melhorar essa situação. Infelizmente, Herópolis, você tem uma ideia, assim, eu trabalho com Previdência há mais de 20 anos. Eu nunca vi uma situação como essa. A gente está beirando quase 2 milhões de benefícios pendentes de análise. Realmente, está bem complicada a situação da Previdência. E que tipo de entrave é mais comum para esses 2 milhões? É falta de papel, falta de prova? O que é? Olha, na verdade, o que acontece? Não é nem falta de prova. Como está a falta de funcionário, a falta de acesso, por exemplo, à tecnologia. Hoje, para a pessoa dar entrada em uma aposentadoria, ela tem um meio eletrônico. E muitas vezes, essa pessoa não consegue anexar, por exemplo, a cópia de um documento, a cópia de uma carteira, cumprir o meio exigente eletronicamente. E quando ela acompanha isso na agência, às vezes ela não consegue ser atendida. Então, a falta da juntada de alguns documentos acaba gerando um indiferimento. A pessoa é obrigada a entrar com o recurso para ser atendida, às vezes, pessoalmente. E aí, a gente tem casos aí de pessoas que estão há um ano esperando um simples benefício, por exemplo, de licença maternidade, de auxílio maternidade. O que é um absurdo. Tem criança aniversariando, completando um ano, sem a mãe receber o auxílio maternidade. Agora, então, tem 30 dias. Exatamente. A lei federal determina 30 dias, que é a lei que rege o procedimento administrativo público federal. Além disso, para você ter uma ideia, a gente ainda tem uma lei que trata dos benefícios previdenciários, que fala que o prazo no máximo para analisar e pagar o benefício é de 45 dias. Então, assim, lei a gente tem. A gente precisaria ter menos portaria e mais ação do INSS para analisar e conceder esses benefícios. Perfeito. Doutora Maria Faioc, muito obrigado pela gentileza, por atender a Nova Brasil. Muito grato. Eu que agradeço, Soroto. Um ótimo dia para você e todos os seus ouvintes. Um momento. Doutora Maria Faioc, advogada especialista em direito previdenciário. Está aí, portanto, tem que pagar. Tem 30 dias para pagar. E vai discutir depois se deve, se não deve, se pode ou não, mas tem que pagar, como ela explicou aqui. E aí, portanto, tem que pagar. 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 Obrigado.